O que é o Renato? É assim, só para vocês recordarem ou aqueles que não captaram ainda isso poderem captar agora. Esse muro, o Muro das Lamentações, famoso Muro das Lamentações, ele não é um muro do tempo. Ele é um muro de arrimo que serve como apoio para a expansão da esplanada das mesquitas que nós visitamos ontem, que é lá em Cinti. Lá em cima da esplanada das mesquitas, nós vimos ontem isso aí. Esse muro, então, foi construído por Herodes o Grande e o objetivo era dar suporte para aumentar a esplanada, porque ele quis ampliar o segundo templo. O segundo templo, sobre o Monte Moriá, construído na época de Neemias, construído na época de Zorobabel, esse templo tem sempre o mesmo tamanho. Esse templo ficava um pouquinho para lá, alguns metros só para lá, de costas para nós. Então, nós estamos aqui diante do Muro de Arrimo e um pouquinho para lá, a nossa esquerda, ficava o muro de costas, ficava o templo de costas para nós, onde agora está a mesquita famosa lá do Domo Dourado, da Cúpula Dourada que vocês viram ontem fotografar, o dia ensolarado, foi maravilhoso, vocês viram. Atravessando a esplanada das mesquitas, que é aqui em cima, do lado de lá, você chega a um ponto que é importante para nós como cristãos, que é o pórtico de Salomão, que é aquele conjunto de colunas que corre nessa direção, de lá para cá, de lá para lá, e é ali que a igreja de Jerusalém se reunia para ouvir lá as pregações de Pedro, as ministrações todas, eles se reuniam, diz o Livro de Atos, no pórtico de Salomão, que é daquele lado. Depois, do outro lado, você tem o Vale do Cedron, atravessando o vale, você tem o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, você tem o Getsemane e o Getsemane ao pé do Monte das Oliveiras. Ok? Essa é a sequência, então, aqui. Você indo naquela direção, indo para lá, você chega no Vale de Inom, que é de onde vem a nossa palavra Geena. Geinom. Geena é a palavra que o Novo Testamento usa para se referir ao inferno, ao lago de fogo, como é chamado. É lá que Jesus fala que o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Por que esse lugar é associado a coisas tão horríveis como o inferno? Primeiro lugar, porque naquela região era realizado o culto a Moloque. E como era o culto a Moloque? Moloque era um deus feito de bronze e ele era oco por dentro. Então, o que faziam os adoradores de Moloque? Pegavam brasas, colocavam brasas dentro desse deus. Esse deus, sendo de bronze, ele se tornava uma estátua incandescente. O formato dele era assim, com os braços estendidos. Eles pegavam, então, os seus bebês recém-nascidos e colocavam sobre os braços incandescentes de Moloque. Foi nesse nível que aqui chegou a idolatria de Judá. A gente pensa na idolatria de Judá que trouxe o exílio babilônico e fez com que os babilônios viessem aqui e punissem a cidade. Nós precisamos de uma idolatria como nós conhecemos. Alguém vendo uma estátua e adorando. Era muito mais grave do que isso. O culto pagão envolvia assassinato de bebês e envolvia altos graus de imoralidade, a mais tosca imoralidade esses cultos envolviam. Então, quando Deus levantou os profetas, alertando o povo para abandonar, do contrário, viria o juízo. Ele estava falando de pecados realmente assustadores. Não era só se curvar diante de uma estátua. Era algo muito mais profundo que isso. Então, isso acontecia lá no Vale de Inon. E outra coisa, aquele lugar também se tornou depois o depósito de lixo da cidade. E o que tem no depósito de lixo? Fogo. O fogo queimando o tempo todo. E o que mais? Verme. Verme e fogo. Sempre verme e sempre fogo. Os vermes nunca morrem no depósito de lixo. E o fogo nunca se apaga no depósito de lixo. Então, Jesus comparou aquele lugar ao inferno. No inferno, o verme não morre, o fogo nunca se apaga. Significa o quê? O tormento nunca se apaga e a vida nunca se extingue. A pessoa permanece viva para sempre, nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ali daquele lado, o Vale do Inon. Seguindo o muro, indo naquela direção, na outra ponta, você chega a Fortaleza Antônia, que não existe mais. Nós só vimos, o Môte mostrou para nós, um pedaço ali, uma parede ali, onde, que era a parede pertencente à Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia, um lugar onde morava o governador, Pôncio Pilatos. E onde havia também o pretório, onde ficavam os soldados. Ali na Fortaleza Antônia, Jesus foi torturado, cuspido, coroado, com aquela coisa de espinho, e saiu de lá para a casa de Caifás, ou melhor, casa de Caifás não, saiu de lá para o Calvário, que nós fomos visitar hoje. Bom, a relevância disso aqui, para os tempos mais modernos. Quando Israel se tornou um estado, em 1948, eles receberam um pedaço de Jerusalém, mas eles não receberam a cidade velha, e muito menos esse muro aqui. Os soldados, que na Guerra dos Seis Dias, em 1967, chegaram aqui, eram jovenzinhos como esses, que vocês estão vendo aí. Essa molecadinha aí, que tem aí 18 anos de idade. Eles nunca tinham pisado nesse lugar. Eles ouviram, eles cresceram aqui em Israel, ouvindo falar desse lugar. E quando eles olhavam de longe esse lugar, os pais diziam para eles, olha, não apontem o dedo para a direção do puro, porque os soldados ciros podem pensar que vocês estão apontando armas, e podem responder contigo. Então eles olhavam, sabiam que atrás de algumas árvores ali, existia esse muro, mas nunca tinham visto esse muro. Isso, entre 1948, quando se tornou um Estado Israel, e entre 1948 e 1967. em 1967, 13 ou 14 países árabes se reuniram, com a decisão, liderados pelo Egito, com a decisão de varrer Israel do mapa. Israel vai desaparecer. Essas 13 nações eram fortíssimas, poderosíssimas, com armamento moderno na época, e disseram, nós vamos acabar com Israel. a rádio egípcia transmitia, todos os dias, mensagens para Israel, para os moradores, Israel dizendo, saiam daí, porque nós vamos matar todos vocês. Saiam daí. Todos os dias, a rádio transmitindo isso. Incessantemente. O exército de Israel não tinha nada. Não tinha nada. Poucos tanques, aviões, aviões velhos e consertados, eles não tinham condição humana nenhuma de vencer a Guerra dos Seis Dias, que se tornou conhecida como Guerra dos Seis Dias. Mas, milagrosamente, o que eles fizeram, sob a liderança de um general chamado Moshe Dayan, o que eles fizeram foi algo milagroso. Só você lendo a história, para você ver o impacto que foi. Imagine o Paraguai, o Paraguai entrando em guerra contra Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, e vencendo a batalha. Dá para imaginar isso? Foi mais do que isso. Foi mais do que isso. Eles acabaram totalmente com a Força Aérea Egípcia. Os egípcios não conseguiram tirar um avião do ar. O que eles fizeram foi algo extraordinário, algo que não tem explicação humana, eles vencerem a Guerra dos Seis Dias. Durou seis dias a guerra, por isso tem o nome de Guerra dos Seis Dias. E o que fizeram, então? Os soldados, teve força aérea, uma força aérea fraquinha, mas que destruiu tudo, marinha não precisava, e teve a força terrestre. A força terrestre fez o quê? A força terrestre era aqueles soldadinhos, que nunca tinham pisado aqui, jovenzinhos, que só sonhavam em conhecer o mundo das lamentações, choravam querendo conhecer o mundo das lamentações. O que fizeram? Começaram a marchar nessa direção. E vieram, vieram do lado de lá, vieram da região dos pontos ali. O que fizeram, então? vieram marchando sob fogo pesado dos inimigos e vieram tomando o que podiam tomar. Eles queriam a cidade velha, porque a cidade velha é o que interessa para os judeus. A cidade nova não interessa para os judeus. O que ele quer com a cidade nova? Ele quer a cidade velha. E vieram marchando, então. Chegaram aonde? Chegaram na porta dos leões. Lembra da porta dos leões? Do outro lado ali? Quando nós vimos o Monte das Oliveiras, chegou na porta dos leões. Eles chegaram na porta dos leões. Porta fechada. O que aconteceu, então? Uma testemunha ocular, um dos soldados, narra o seguinte. Que quando eles chegaram ali, eles pararam naquela porta, veio um senhor, um velho, com uma chave pendurada no pescoço. E o velho disse assim para eles, eu estou esperando vocês há 20 anos. Faz 20 anos que eu espero vocês. Eles disseram, nós queremos chegar ao Muro das Lamentações. Onde é? Nós não sabemos onde é. Aí ele foi e abriu a porta. E eles entraram e chegaram aqui. Quando eles chegaram aqui, subiram no muro e colocaram a bandeira de Israel. Aí foi só choradeiro. Só festa. Só abraço. E o que era isso aqui? Gente, isso aqui era um cortiço. Os palestinos transformaram isso aqui num lixo. O que tinha aqui? Favelas. Cortiços. Isso aqui era pior que Jericó. Isso aqui era um lixo. Então o que eles fizeram? Tomaram isso aqui tudo e agora transformaram nessa bela esplanada, tudo limpinho, arrumadinho, tudo mais. E você vai perguntar, por que não tomaram o resto? Podiam ter tomado. De fato, tomaram até. E só não foram mais adiante porque a ONU pediu para parar. Eles chegaram a dominar toda a península do Sinai. devolveram de mão beijada. Não queremos isso só para vocês, Egito. Tchau. Não queremos isso aqui não. Só para vocês. Não precisamos disso. Devolveram gratuitamente. Podiam ter tomado tudo. Oi? Gaza também. Eles cederam Gaza. Gaza também. Tudo. Além das colinas de Golã, e muito além, porque o Moti falou que pegaram as colinas de Golã, de Golã, mas 30 quilômetros para frente podiam ter pego muito mais. Eles pararam porque a ONU pediu. Aí fizeram o quê? O Moshe Dayan tornou primeiro-ministro. Ele fez o quê? Ele fez um acordo. Não sei se primeiro-ministro ou ministro da defesa. Não lembro agora. Acho que ministro da defesa. Não lembro agora. O que ele fez? Ele fez um acordo e falou o seguinte, não, deixa a esplanada para os muçulmanos. Então é uma grande crítica contra ele, né? Deixou. E agora os judeus não podem nem subir lá. Mas eles poderiam ter tomado tudo. Mas ele foi legal. Por quê? É possível o seguinte, Moshe Dayan foi criado aqui e ele era amigo de árabes. Foi, cresceu com árabes. Era amiguinho, brincava com eles. Moshe Dayan adorava os árabes, gostava muito deles e dizia o seguinte, olha, não existe melhor amigo do que o árabe. O árabe ama a sua família, o árabe é um homem leal, o árabe é um homem bom, nós não temos que odiar os árabes. E Moshe Dayan não odiava os árabes. Ele não entendia por que os árabes odiavam tanto Israel. porque ele mesmo amava os árabes. E talvez por causa desse amor, dessa simpatia, ele cresceu com eles, ele então cedeu, fez esse acordo e cedeu pela parte premissão. Isso é a história mais recente, então, do Muro das Lamentações. Esse muro, então, ficou para Israel. E agora, então, o lugar de orações, os homens usam esse lado aqui, as mulheres, daquele outro lado, naquela cerca lá, podem ir até o final e fazer suas orações lá. Renato, quer acrescentar alguma coisa? Netflix. Netflix, que ele tem Netflix. Agora o Renato vai falar. Tem um seriado chamado, uma minissérie, chama O Espião. Conta a história de um espião judeu, que o trabalho que ele fez, ele morreu antes da Guerra dos Seis Dias, se eu não estou enganado, mas o trabalho que ele fez ajudou muito a inteligência de Israel a concretizar essa Guerra dos Seis Dias. Então, é um seriado verdadeiro, conta a história desse espião, chama Helicoin, e é um seriado bem legal. Você já assistiu? É bem legal para assistir. E é verdadeiro. E só a última coisa, o pastor falou dessa sequência, porque aqui, assim, ele estava atrás do templo, mas o santo dos santos estava mais próximo do muro. Então, para eles, esse é o lugar mais sagrado. Deus descia no santo dos santos. Então, aqui nós estamos do lado do santo dos santos. Você falou, era um pouquinho mais para cá, a mesquita dourada está ali para cima, então, talvez fosse um pouco mais para cá o tempo, realmente, mas é o lugar mais próximo que o judeu tem hoje. As pessoas perguntam, porque se o muro continua para lá, para lá, por que aqui? É o que o Gerardo falou agora. É porque é o lugar mais próximo de onde era o santo dos santos. Explica por que que eles oram se mexendo. Ah, ele não explicou o que eles... Não, não, eu não sei outro dia nada. E o outro te falou que era para se concentrar. Sim, é concentração. Aí depende de cada um. Eles oram, o homem ora assim ou eles oram assim. Mas é assim, é uma forma de se concentrar. Eles usam talit, sabe aquele manto? Vocês já viram? Os homens casados usam talit, os homens roteiros não usam talit. O talit tem umas franjinhas que se chamam tzitzit, que eles lembram os mandamentos, tem os nozinhos que lembram os mandamentos. E uma coisa que eles têm, eles usam esse chale no shabat, os homens casados, e quando eles vão orar, eles se cobrem, porque você se concentra. Então é a mesma coisa, a movimentação é um tipo de concentração que eles fazem. E o talit é a mesma coisa, você vai orar, eles oram sozinhos, eles oram em um, eles discutem em conjunto, mas eles oram muito sozinhos. Vocês vão ver lá, homens muito ali, falando sozinhos e tal, se mexendo por causa desse tipo de oração, é uma concentração deles. Normalmente não são oração como a nossa, que a gente tem, a gente pede, a gente agradece, etc. Normalmente eles têm rezas prontas. Obrigado. Obrigado.